Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje estou em Teresópolis, no Comari, e vou mostrar para vocês aqui na Gleba 5, no condomínio fechado, com uma ótima infra de segurança, uma linda casa com opção de até sete quartos, são quatro banheiros, até dez vagas de garagem, condomínio tem uma infra de lazer, tem uma pracinha com brinquedos, depois a gente vai dar uma voltinha, vou mostrar para vocês, a segurança é ótima, bairro do Comari super cobiçado, ponto de referência, o Clube Asbaque, o Horto Florestal. Entrando no casarão, é claro que eu vou mostrar primeiro aqui a parte externa para vocês, a área de lazer, a infra particular, depois a gente vai dar uma voltinha lá por dentro, vocês vão entender por que podem ser até sete quartos. Então, começando aqui pela parte externa, temos um primeiro platô, onde temos o Jardim Gramado, com os móveis de jardim, paisagismo, a entrada da casa, aqui com os portões baixinhos, já que o condomínio é super seguro. E aqui você coloca, nesse espaço, você pode botar mais quatro carros aqui para cima, temos aqui as hortências, jardins muito bonitos realmente, uma vaga coberta, mas também pode ser utilizado como um varandão para mobiliar. Outro ângulo aqui, da frente da casa, aqui na entrada nós já temos uma vista muito legal, as montanhas muito verde, a casa silenciosa, muito barulho de passarinho. Vou deixar para mostrar a parte interior depois, vamos aqui pela lateral. É um caminho que te permite receber seus amigos, seus familiares, diretamente para a sua área de lazer, sem precisar passar por dentro da casa. Tem rampa, inclusive, ajuda se precisar de acessibilidade. E acho que chegamos na área de lazer particular do Casarão, onde temos uma grande piscina, um chuveirão, um charmoso muro de era, muito bem cuidado, inclusive, jardineiras ao redor, também com paisagismo. A piscina é com essa rasinha do lado de lá, ela vai ficando mais profunda para o lado de cá. Área gourmet coberta com esse telhado colonial, temos uma grande churrasqueira, mesa com quatro cadeiras, uma ótima bancada de apoio, a cuba em aço inóx, ainda temos um minibar instalado do lado de cá. Outro ângulo, temos mais uma mesa com ombrelone, aqui os móveis de jardim, né? Aqui está o acesso por onde entramos, o acesso lateral social. E temos também um acesso lateral de serviço, a casa é centro de terreno, né? Ela não é geminada. Então é legal que aqui te dá acesso direto à cozinha, à parte de serviço. Então, se você estiver recebendo seus convidados, vem a comida direto daqui, vai buscar uma bebida, tem facílimo acesso à cozinha. Vamos então voltar lá para a frente da casa, eu vou começar a mostrar a parte interna desse lindo casarão, e vou começar lá de baixo para vocês entenderem a geografia do imóvel. Esse caminho das Hortências aqui é realmente muito bonito, temos floreiras, jardineiras nas janelas, né? Temos então esse varandão aqui na frente, onde você pode imobiliar, e aqui nós temos uma configuração diferente. Aqui no pavimento térreo, nós temos dois quartos, um lavabo. Temos então aqui o primeiro quarto aqui do pavimento térreo, ele tem uma ótima bancada de trabalho-estúdio, com iluminação especial, uma moderna marcenaria, né? Outro ângulo aqui, piso em tábuas corridas. Ele tem acesso independente, então se quiser receber alguém aqui que não queira que entre em casa, para resolver alguma questão de negócio, enfim, alguma visita indesejada, fica por aqui, não entra em casa. Temos um ambiente, tipo um closet, né? Com as prateleiras, pode fechar, com porta, inclusive. E temos um grande maleiro, dá para botar muita mala de viagem aqui, um armário enorme, profundo, tipo porão. Agora, deixa eu voltar aqui fora, só para vocês entenderem. Temos esse primeiro quarto, um hall de entrada, com hall da escada, e o segundo quarto, aqui debaixo, esse tem um lavabo, que pode eventualmente se tornar um banheiro completo. Então, temos aqui o segundo quarto, pode ser uma boa biblioteca, brinquedoteca, sala de TV, já que dá ali para o seu jardim, né? Espaçoso, dá para botar cama quinzais nos dois quartos aqui debaixo, aliás, na casa toda, todos os quartos. Então, temos um nicho aqui que te permite ampliar esse banheiro, que atualmente é um lavabo, para transformá-lo num banheiro completo, se você quiser fazer uma suíte de hóspedes, uma edícula de hóspedes, completamente diferente. É tinta de parede, fácil fazer a sua bossa, temos uma ótima bancada em madeira, cuba em louça sobreposta, bonita, vaso com a caixa acoplada, legal. Hall de entrada e hall da escada, só para ilustrar melhor aqui, né? Temos um hall com duas portas, um quarto para cada lado. Então, subindo essas confortáveis escadas, com os degraus em madeira, os degraus largos, já tem portãozinho e tela para quem tem criança ou pet. Quando chegamos, então, ao segundo nível, segundo pavimento, descortina-se esse salão, esse belíssimo salão, para ter quatro ambientes. Temos três grandes ambientes atualmente, um outro ambiente de estar, do lado de cá, e um ambiente de jantar, do lado de lá. Ainda temos um mezanino, depois que chegarmos ao terceiro pavimento. Vou mostrar a vista lá de cima, onde você consegue ver o salão. Muito legal. Piso em tábuas corridas, madeira de verdade. Temos esse pé direito duplo, maravilhoso, acompanhando a linha do telhado, revestido em lambri. Muito legal. Parece uma casa de fazenda, né? Mas estamos num condomínio fechado. Isso é muito legal. Ambiente de jantar espaçoso. Temos uma mesa bem grande para seis lugares. Você bota uma mesa de até 12 lugares aqui, se quiser. Parte da escada vazada para o lado de cá. Acesso à cozinha. Já já eu mostro. Muito bonita. Fiquei encantado com a cozinha dessa casa. Outro ângulo do salão. Deixa eu dar um close nessa lareira. Toda revestida em canjiquinha, né? A famosa Pedra Santomé. Muito bonita. Essa suntuosa chaminé. Legal. Projetinho de iluminação. Iluminação de parede na casa toda, né? Muito legal. Ok. Janelões, né? 360 graus de janelas nessa casa. Muita ventilação natural. E temos, então, um varandão para atender o salão. É um varandão que te permite fazer diversos ambientes. Aqui o condomínio é muito silencioso, tá? Hoje tem um amigo aí fazendo a manutenção do jardim do vizinho. Então, está fazendo um barulhinho com a roçadeira. Mas o normal é só barulho de passarinho mesmo. Então, tem três grandes ambientes aqui. Tem uma mesa do lado de cá. Rede do lado de lá. Dá para fazer um cantinho de leitura. Deixa eu mostrar o visual aqui para vocês. Olha só que maravilha. Super ampla. Você vê parte da cidade lá ao fundo. As portas e janelas muito charmosas, né? Esse estilo colonial. Outro ângulo do salão aqui. Temos um segundo lavabo. E como ele tem esse nicho, eventualmente no futuro você consegue passar o lavatório aqui para o lado de fora. Deixar o reservado separado, se quiser. E legal. O lavabo já tem um tamanho ótimo. Tem uma ótima bancada em mármore. Água quente na pia. Ele tem painel de madeira, né? Muito bonito. Além da tinta de parede. Muito fácil fazer a sua bossa. Ventilação e iluminação naturais. E te permite fazer uma modificação, se for do seu agrado. Como ele tem um hall de entrada aqui, né? Você pode criar o lavatório do lado de cá. E deixar o reservado super espaçoso. Ou fazer um vestíbulo. Outro ângulo do salão. Deixa eu mostrar só mais um pouquinho a salareira aqui, que eu fiquei encantado. Ok. Mais um pouquinho aqui do mezanino. Vou, para concluir esse pavimento, já vou mostrar a cozinha. Portãozinho pela casa toda, né? Nas escadas, para quem tem criança ou pet. A cozinha está reformadíssima. Temos uma sala de almoço com uma boa mesa, café da manhã, refeições rápidas de quatro lugares. A bancada. São modernos armários e bancadas, espalhados por toda a cozinha. A bancada começa do lado de cá. Faz um L lá no final. Fogão embutido grande de aço inox. A coifa, aço inox também, do mesmo padrão. Água quente na pia, torneira direcional. Temos uma ótima cuba de aço inox. Iluminação especial de bancada. E nessa porta de armário aqui, é um escorredor. Gavetas do lado de cá, tudo muito bonito. E não para por aí. Do lado de cá ainda temos uma torre quente, onde você pode pôr um forno embutido. Um micro-ondas. Geladeira duplex grande. Ótimos armários também. A iluminação da cozinha é nesse padrão clarabóia, né? Aliás, a janela traz muita ventilação e iluminação naturais também. Interfone, aqui temos uma escada de serviço que vai dar acesso à lavanderia. Já já o mostro. E você ainda tem uma despensa planejada, né? Muito bom, com chave. Voltando, então, vou deixar para mostrar a lavanderia após o próximo nível, tá? Chegando, então, ao terceiro pavimento. Portõezinhos, aliás, nas escadas. Ali está a escada de acesso ao quarto pavimento, quarto nível da casa. Nesse pavimento nós temos dois quartos. Então, já são quatro quartos, se contarmos aqueles dois primeiros quartos lá de baixo, né? Espaçoso. Aqui temos uma cama queen size, nichos aqui na parede. Floreira na janela, conforme eu comentei. Muito legal para fazer o seu paisagismo. Ótimos e profundos armários embutidos. Madeira de verdade, com as portas em venezianas. A casa está toda cabeada para a TV a cabo. Ali tem o acesso direto à lavanderia e a parte de lazer, né? A área de lazer, a área da piscina, da área gourmet. Super espaçoso. Aqui temos duas camas de solteiro. Uma moderna marcenaria do lado de lá, com uma bancadinha de trabalho, estudo infantil, né? Muito bom para desenhar. Temos iluminação especial de bancada, revisteiro. Painel aqui para pôr a TV na parede, para esconder os fios. Muito floreira na janela. E o mesmo padrão de armários. Ótimos e profundos armários embutidos. Madeira de verdade. Eles estão impecáveis por dentro. Banheiro social que vai atender a esses dois quartos. Modernizado, espaçoso. Muita ventilação e iluminação naturais. Uma linda bancada em mármore. Água quente na pia. Ótimos armários sob a bancada. Espaçoso, né? Ele devia ter bidê do lado de cá do vaso, originalmente. Nústia higiênica. E o box tem um tamanho legal. Esse padrão esverdeado. O aquecedor está lá fora para atender a casa toda. Aquecimento de toda a água da casa a gás. E fica lá fora para atender a casa toda como deve ser. Já tem tela nelas, né? Bom, para concluir esse pavimento, deixa eu já mostrar a escada de serviço, né? Que nos trouxe ali da cozinha até aqui. Lavanderia completamente independente, né? Espaço para máquina grande, tanque. Muita ventilação e iluminação naturais. Ainda tem essa área externa aqui que você pode colocar roupa para pegar sol. Temos uma casa de gás aqui para até quatro cilindros. Até a vista daqui da parte de serviço é muito bonita, né? Outro ângulo da lavanderia aqui. Temos dependências completas de serviço. E ainda tem uma surpresinha. Aqui o quarto de serviço, janela. Ele é reversível para a sua área da piscina. Vou mostrar, vou dar uma voltinha ali só para mostrar, ilustrar melhor para vocês. Então você pode criar mais um quarto aqui. Um oitavo quarto, sei lá. Uma brinquedoteca, um vestíbulo para a sua piscina. Dá para brincar realmente. Olha só. A parede do seu quarto de serviço está aqui. Banheiro de serviço. Completinho. Pia, vaso, chuveiro. Concluímos então o terceiro piso. Vamos ao quarto piso. Subindo as confortáveis escadas. Temos um hall de distribuição com ótimos e profundos armários embutidos. Madeira de verdade e armários muito bons para, tipo, roupeiros, né? E aqui nós temos mais dois quartos e um banheiro social completo. Aliás, vou começar pelo banheiro. Olha o tamanho desse banheiro social. Enorme. É praticamente uma sala de banho. Está modernizado. Tem uma linda bancada em mármore. Com duas cubas sobrepostas. Água quente nas duas. Moderna marcenaria sob a bancada. Com um nicho grande ali embaixo. O box é monstruosamente grande. Dá para pôr uma grande jacuzzi ali, se quiser, no futuro. Ventilação e iluminação naturais. Duxia higiênica do lado de cá. Muito bom. Bom, um dos dois quartos desse pavimento é o mezanino, que eu mostrei para vocês lá debaixo do salão. Ele tem um espaço muito bom. Eventualmente, você precisando de mais um quarto nesse pavimento, ele tem um janelão com uma vista muito bonita. É espaçoso. Dá para botar uma boa queen size. Ou dá para fazer um ambiente de televisão também. Enfim, aproveitá-lo como um mezanino mesmo, né? O piso em taco muito bonito. E aqui nós temos uma visão aérea muito legal do seu salão. Olha só que maravilha. Realmente é uma casa muito versátil, né? A gente permite diversas intervenções. E nesse pavimento você tem o quarto master, que é super espaçoso. Tem uma ótima queen size. Duas mesinhas de cabeceira. Aliás, uma cabeceira e marcenaria. Moderna marcenaria. Tem iluminação ali atrás e LED. Eu só não descobri onde acende. A gente tem duas mesinhas de cabeceira. Dá para pôr uma super queen size aqui com folga, porque sobra espaço dos dois lados. Olha o espaço que sobra aí do pé da cama. E a marcenaria planejada, onde temos uma bela bancada de trabalho e estudo. Pode fazer, às vezes, de penteadeira também. Se colocar um espelho ali, né? Você tem a iluminação especial. Painel para pôr a TV. Dá para pôr uma TV bem grande. De gavetões com chave, inclusive. Temos uma varanda. Deixa eu só mostrar mais um ângulo aqui. Temos um walk-in closet. Já já eu mostro para vocês. Olha só o teto. Que charme. Com lustre, lambria, acompanhando a linha do telhado. Muito legal. Piso em taco também. Muito bonito. Varanda privativa. Uma vista lateral lá para a cidade. Muito bom. Mostrar outro ângulo aqui. Walk-in closet, super planejado. Porta em veneziana. Cabideiros, nichos, gavetas. Espelhão ali no fundo para auxiliar. Ainda temos espaço para malas lá em cima. Temos um quarto independente aqui. É o menor quarto da casa, mas ele já tem um tamanho muito legal. Te permite colocar duas camas de solteiro ao comprido. Aqui ele tem um walk-in closet. Espaçoso. Dá para planejar bastante marcenaria aqui, se quiser. E temos ainda uma charmosa varanda. Um terracinho privativo com uma cobertura tipo colonial aqui, né? Dá para botar uma mesinha, fazer um cantinho de estudo, de leitura, com vista para a sua piscina. Visual livre também, né? E aqui você tem uma visita ao sótão. O condomínio possui pracinhas espalhadas por sua extensão. Aqui nós temos um parquinho, uma área aqui, com casinha de bonecas, um campinho de futebol gramado. Aqui na área da sauna temos a sala de repouso com as espreguiçadeiras. Uma vista para o verde, né? Dois banheiros completos. Primeiro. Segundo. Água quente nos chuveiros. E a sauna a vapor, onde temos o chuveirão. E uma sauna a vapor espaçosa, com três bancos. Além de um ótimo salão de festas, com cozinha, banheiros, mesas, cadeiras. Mostrar para vocês a guarita, a entrada do condomínio, com interfone, segurança, 24 horas. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição. A todas as informações pertinentes são imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!